E meu povo, continuando na vibe de apartamento, que é esse tema que é muito longo, é muito grande, muito extenso. A gente vai falar de uma coisa bem desagradável, que já teve até vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas é sempre bom alertar e continuar falando sobre que ainda estão destruindo apartamentos aqui na Argentina. Parece mentira, mas é algo assim preocupante. Isso meu povo, como a gente sabe que é época de chegada de brasileiros, né? A gente vai trazer de novo esse tema aqui para reforçar, para a gente poder manter o negócio mais organizado. Então cola aqui nesse vídeo e presta muita atenção. E aí meu povo, como é que vocês estão? Sou Flávia, galera. Michel Alexandre e Tutaninho, nós somos unidos por aí. E hoje meu povo, a gente vem trazendo um tema meio que delicado, um tema que eu tenho absoluta certeza que muita gente vai querer falar sem ter nenhum tipo de propriedade, porque não está nem aqui na Argentina, como a gente recebeu muitas mensagens no vídeo passado, porque é um tema polêmico. E não venham dizer que, ah, vocês estão generalizando. Não, nós não estamos generalizando. Por isso que esse vídeo é muito importante de uma realidade que vem acontecendo aqui na Argentina. é extremamente preocupante, porque isso sim, o que está acontecendo é muito generalizado e prejudica muitos brasileiros, que é uma realidade que infelizmente acontece que muita gente está basicamente destruindo o apartamento. Isso, meu povo, a gente já pontua com vocês sobre esse tema. A gente até, várias vezes a gente pensou se trazer o tema para o canal ou não, mas de tanta coisa que a gente vai vendo, a gente pensou, não, a gente sempre tem que estar falando nisso sim para que a galera realmente venha com a consciência bem, bem, digamos assim, que haja de uma forma correta em todos os espaços que você está. Alexandre, mas como assim estão destruindo? Estão quebrando tudo, pegando a picareta e mais ou menos, viu? E o pior é que é mais ou menos mesmo. O que é que está acontecendo? Infelizmente, meu povo, a gente já noticiou aqui, já veio trazendo essa informação que está muito complicado alugar apartamento aqui na Argentina e isso é fato. Falta opção de apartamento, principalmente de forma oficial, com imobiliário e tudo mais, isso é outro fato. E o que é que está complicando ainda mais? Infelizmente, a gente tem que falar que é sobre brasileiros, né? Enfim, nosso maior público é o público brasileiro, muita gente que vem para cá, mas com outras nacionalidades, a gente se dirige ao brasileiro, que a gente sabe que é o maior número do público que nos assiste para vir para cá são brasileiros. E infelizmente, a maior parte das coisas que a gente vê é de brasileiros, por isso que fica esse alerta. O que acontece? Muitos, quando estão em fim de contrato, meu povo, literalmente deixam o apartamento um verdadeiro lixão, deixam o apartamento, além de sujo, quebrado. Muitas das vezes, meu povo, infelizmente, vou abrir entre aspas aqui e não me entendam mal. Vem muito jovem para cá, não que todo jovem é irresponsável, e não estou generalizando, mas às vezes, quando você é muito novo, não tem uma experiência de vivência, principalmente aquelas primeiras pessoas que vão morar sozinho pela primeira vez na vida, não tem uma experiência, às vezes deixa o zelo do apartamento bem aquém do que deveria ser. Aí, às vezes, quebra coisa no apartamento, quebra luz, quebra fogão, quebra geladeira se for do apartamento, quebra muita coisa, suja a parede, não limpa nada, e na hora de entregar, o apartamento está quase que inabitável. E isso vem no crescente muito grande, e os donos de imóveis, meu povo, quando vai receber o apartamento, estão batendo foto e postando nas redes sociais, mostrando e falando assim, olha aqui como eu recebi dos brasileiros. E isso se generaliza, eu sei que não é todo mundo, não é todo brasileiro, tem muito brasileiro que trata as coisas tudo assim, com perfeição, com um brilho muito grande. Mas, quando vai para a rede social, infelizmente acontece esse negócio de generalizar e generalizam a nacionalidade. Isso, aí o que é que torna isso mais complicado para a gente? Porque cada dia que passa, um negócio, um aluguel, uma garantia, o que você tem que dar, que até o nosso vídeo, a gente tem vídeo aqui no canal falando, para entrar em apartamento, vai se tornando cada vez mais alto. Por quê? Justamente por essas condutas praticadas por outros brasileiros. sabemos, sabemos sim, que são, digamos assim, de 100... Indivíduos, né? São indivíduos. Dois vão fazer isso, um exemplo. Mas, lamentavelmente, é exatamente o desses dois, esse ato dessas duas pessoas que vão causar todo esse rebuliço e gerar um prejuízo para toda a comunidade. Exatamente. E assim, meu povo, infelizmente, a gente tem que falar para alertar vocês, a gente já viu casos de apartamento disponível para alugar, mas quando a pessoa entra em contato, vê que é um número brasileiro, nem sabe nem se é pessoa brasileira, mas já vê que é um número, um DDI diferente, às vezes que é dos recém-chegados, ainda não tem o número aqui da Argentina, já nem aluga. Se você, se ele descobre que é brasileiro, já não aluga. E isso, infelizmente, está acontecendo, vocês têm que ter em mente isso, que é uma dificuldade maior para alugar apartamento. Outra coisa também que dificulta, meu povo, quando isso se generaliza, quando eles veem isso nas publicações, aí não, já existe a dificuldade de alugar para um brasileiro. Agora, imagina para quem é pai e mãe de pet. Traz o seu pet, aquele apoio emocional, vai ser muito mais difícil de você conseguir alugar um apartamento. Está entendendo? Porque isso é um alerta extremamente importante para vocês, que estão pensando em vir aqui para a Argentina, para tentar ter um cuidado muito grande com o apartamento. Isso, meu povo, a gente sabe que tem muita gente bacana que trata o apartamento como se fosse, assim, seu, digo assim, próprio, né? Porque, na realidade, acaba sendo seu durante aquele período que você está alugando. A gente sabe disso. E o que a gente quer com esse vídeo é que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas, porque a gente sabe que no meio desse povo maravilhoso sempre tem aquelas criaturas de Jesus, né? Aqueles abençoados... Meia voada da vida... Que não estão nem aí. Isso é uma verdade. Não estão nem aí mesmo, entendeu? E diz assim, eu estou saindo de lá, não quero saber mesmo. E outra coisa que acontece, viu? Quando vai acabar o contrato e a pessoa não vai renovar, além de deixar o apartamento, às vezes, destruído, que é uma triste realidade, a gente já viu foto, assim, ficou assim... Horrorizado. Horrorizado. Muitos ainda deixam todas as contas sem pagar. Meu povo, isso é muito feio. Então é isso, muitas vezes, passando na cabeça da pessoa, pô, me bora, deixe de qualquer jeito, saio no meio da noite, a gente já viu meu povo... Já viu, gente, já viu gente, saio no meio da noite. Quando a gente fala é porque a gente já viu a situação, já conversou com pessoas que trabalhavam na área, e contou as situações pra gente. Já estivemos com outros brasileiros que viram, né, a situação acontecer. Então por isso que a gente traz esses alertas e dizer pra esses abençoados pensarem muito, né, não faz esse tipo de coisa, porque acaba afetando a todos nós. Então, meu povo, essas dicas são muito importantes. Não tenha esse vídeo como um carão, mas sim como uma reflexão. Você que vai enviar seu filho pra cá, pra Argentina, principalmente quem vai ter essa primeira experiência morando sozinho, dá uma conversada boa, faça com que ele entenda que se ele faz isso, piora pra todo mundo, não só pra ele. Simplesmente, pra ele vai ser terrível e pra todo mundo também. Então vamos tentar conscientizar o maior número de pessoas pra que deixe tudo direitinho, né? Isso, meu povo. A gente fazendo isso, a gente faz com que a comunidade brasileira se fortaleça, né? A gente não fique se chateando vendo essas postagens, porque a gente acaba se chateando sim, né? A gente fica chateado pela pessoa que foi ali lesada na situação e também porque tá ali e a gente sente uma pitadinha assim, sabe? De tudo, enfim. Fazendo isso, né? A gente tende com que as coisas não piorem ainda mais na questão aluguel aqui na Argentina. Isso, meu povo, o negócio é não piorar, porque melhorar é o... A gente ainda não vê uma luz ainda no fim do túnel não. Não consigo enxergar ainda essa possibilidade. Se você gostou desse vídeo, lasca o Dele Valor, deixa aqui o teu comentário, né? Deixa aqui uma dica, algo importante que você acha que é importante e não foi mencionado no vídeo. Você pode estar colocando aqui, todo mundo lê, todo mundo se ajuda. Se inscreve no canal e se você quiser também colaborar ainda mais com o nosso canal. Hashtag seja membro. Você se tornando membro do nosso canal, você tem acesso a vídeos exclusivos. Muito vídeo polêmico, onde a gente fala abertamente sobre muita coisa legal. E lembrando que toda sexta-feira, 9 horas da noite, dia de live, eu, Michele Tutaninho, Caramelo Sensação, a gente tirando dúvidas de vocês sobre a Argentina. Isso, meu povo. Muito obrigada. Valeu, meu povo. Um grande abraço. O que você acha que é importante? Eu, Michele Tutaninho, Caramelo Sensáculos, A gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente me a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente. Amém.